Olá meus amores, tudo bem? Olha onde a tia Verônica está hoje! Eu vim matar a saudade da nossa salinha E vim trazer uma brincadeira muito legal para vocês, tá? O que nós vamos precisar? Um rolinho de papel higiênico Um vasinho para a gente fazer uma base e uma bolinha Olha como é que a gente vai fazer essa brincadeira Com paciência, nós vamos enrolando, enrolando, enrolando Até não pode deixar cair, ó! E o bem legal é que você pode fazer a corrida com a mamãe Ou com quem estiver na casinha de vocês Vamos enrolando até ver quem consegue chegar aqui, ó! No finalzinho do rolo primeiro Virou! Olha só! Cheguei! E eu não derrubei! Quero que vocês façam igual em casa, tá? Um beijo! E até o próximo, meus amores!